Dengue, Zika vírus e febre chikungunya. Essas três doenças transmitidas pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, agora podem ser detectadas em um único teste. Mas além do exame, quais são os sintomas das doenças? O que podemos fazer para superá-las? A gente sabe que para impedir a proliferação do mosquito, não pode deixar acumular água em recipientes ou calhas. Precisa jogar areia nos pratos embaixo das plantas e devemos permitir a entrada dos agentes de saúde em casa para fazer o controle sanitário. Mas muitas pessoas ainda desconhecem os sintomas ou não sabem o que fazer depois que foram infectadas pelo mosquito. E quem tira as dúvidas da população sobre o tema é o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto Neto. Vamos às perguntas? Meu nome é Pablo Patrick. Eu queria saber se essas doenças têm sintomas diferentes e quais são eles. Pablo, a dengue causa febre, dor no corpo, o corpo fica moído, dor nos olhos, algum enjoo e pode causar manchas pelo corpo. As zicas manchas são mais frequentes, coçam mais e aparecem desde o início. Pode dar olho vermelho também. E a febre é mais baixa. Chikungunya é parecido, mas incha mais mãos e pés. E pode dar como se fosse um reumatismo, como se fosse um atrite, que é um pouco mais duradoura. Mas as doenças têm sintomas parecidos entre si. Por isso que é importante é o médico. Meu nome é Ana e eu gostaria de saber se uma mulher grávida tem os sintomas mais agudos. Ana, uma mulher grávida vai ter os mesmos sintomas que uma pessoa comum que não esteja grávida. O medo da grávida é principalmente com relação ao zika, o medo de causar má formações na criança. Meu nome é Gustavo e eu gostaria de saber se só o zika é prejudicial para grávidas ou outras doenças que o mosquito transmite também. Gustavo, a dengue pode causar a doença um pouco mais grave ingestante. E dengue pode ser transmitido da mãe para a criança quando a criança está nascendo. Mas o principal medo nesse momento é o zika vírus. E o medo é, desde que se observou no Nordeste, uma relação maior na ocorrência de microcefalia, que são cérebros pequenos. E é o medo de crianças nascerem com algum retardo, quase com uma geração sequelada. Por isso que o Ministério da Saúde decretou emergência. Então o medo maior é da gestante com o zika. Meu nome é Cíntia. Eu gostaria de saber se uma grávida no último período de gestação pegar o zika tem algum risco para o bebê? Cíntia, nós não temos uma resposta perfeita para isso. Parece que o risco maior é no primeiro trimestre, nos quatro, talvez cinco primeiros meses. No final da gestação o risco deve ser bem menor, mas nós não temos certeza. Para isso pesquisadores em São Paulo, no Nordeste, aqui mesmo, estão acompanhando para trazer resposta para os cidadãos capixabas e para os cidadãos do Brasil. Então hoje não temos resposta se algum período de gestação seja verdadeiramente livre de risco. Não sabemos. Parece que o risco é maior no início da gestação. Meu nome é Ravena e eu queria saber, doutor, quais são as características pessoais que tornam as pessoas mais sensíveis a essas doenças? A idade influencia? Ravena, com relação ao zika vírus, a preocupação maior é com a grávida. Em relação a dengue, a gente sabe que dengue pode ser um pouco mais grave em criança pequena ou em idoso. No estado de São Paulo, por exemplo, a dengue matou mais pessoas acima de 60 anos de idade. Muitos boatos surgiram há pouco tempo atrás dizendo que o zika era muito grave em criança. Isso é boato. Mentira. Nós não sabemos disso. Nós sabemos que a dengue pode ser mais grave em pessoas mais velhas. Zika vírus, o que a gente sabe hoje, é que é mais grave em gestante. Oi, meu nome é Ana Cláudia. Eu gostaria de saber, se caso tiver com a zika ou com a dengue, quais providências deve tomar antes de procurar um médico. Ana Cláudia, o que o Ministério da Saúde recomenda é que, se você não sabe se é dengue, zika ou cicungunia, tome líquido. Essa é a principal recomendação. É hidratar. Porque o mais grave ainda, o que mais mata é a dengue. E dengue mata mais com perda de líquido. Então, a recomendação, você está com febre, está com medo de dengue, não sabe se é zika ou cicungunia, até procurar o médico, hidrate. Tome líquido de pouco em pouco. Tem urina clara. Essa é a principal recomendação. Meu nome é Patrícia. Eu gostaria de saber qual o remédio mais seguro para dengue ou para zika vírus. Patrícia, o remédio mais seguro é o paracetamol. Paracetamol é o que dá mais segurança. De forma, o Zoom, alguns há aspirina ou AS. Aspirina ou AS não devem ser usadas nem na dengue, nem na zika. Nem no zika vírus, nem no cicungunia. Paracetamol é o mais seguro, de pirônia não é proibido. Mas até procurar o médico, o mais seguro é o paracetamol. Meu nome é Maria das Graças e eu gostaria imensamente de saber se há alguma nova recomendação a respeito dessas doenças. Maria das Graças, a recomendação mais nova é a mesma. Se alguém tiver grávida, se alguém tiver gestante, cuidado com o mosquito. Usar repelente, evitar ambiente que haja risco de mosquito. E se tiver febre, tomar líquido, hidratar adequadamente, até procurar o médico. Doutor, meu nome é Maxwell, eu gostaria de saber se essas doenças matam. Maxwell, o dengue, o vírus da dengue causa morte. Nós temos acompanhado as epidemias e tem causas de morte, principalmente nas formas mais graves de dengue, chamada dengue hemorrágico, dengue em que existe muita perda de líquido. Zika vírus, achávamos que era uma doença benigna, mas tem, o Ministério da Saúde já conseguiu detectar quatro casos confirmados de mortes pelo zika vírus. E chikungunya também, eventualmente, pode causar morte. Mas de todas elas, a que mais mortes tem causado no Brasil é a dengue, até porque é que causou o maior número de casos. Meu nome é Valusa e eu gostaria de saber se esses tipos de doença deixam alguma sequela nas pessoas. Valusa, dengue não causa sequela, não é costume causar sequela. Chikungunya pode deixar um reumatismo que dure alguns meses. Existe uma forma de chikungunya que dá trabalho, faz ir ao reumatologista. Mas a sequela que mais preocupa é do zika, com a sequela da microcefalia. É o medo das crianças nascidas de mães com zika e que tenham dificuldades de aprendizado, retardo mental. Essa é a sequela que preocupa mais Valusa hoje. Meu nome é Maxwell, gostaria de saber se o vírus permanece no nosso corpo toda a vida. Maxwell, não temos resposta para isso. Até onde a gente sabe, dengue, zika e chikungunya não ficam no corpo por toda a vida. São diferentes dos herpes vírus. Você deve conhecer o vírus da herpes, que pode ficar no corpo e de vez em quando reaparecer. Até onde a gente sabe, isso não acontece com dengue, zika ou chikungunya. Mas, de qualquer forma, a gente tem a cautela de dizer que são doenças novas. Zika está causando no Brasil a primeira epidemia mundial importante. Então, nós temos muitas perguntas e poucas respostas ainda. Bom, chegamos ao fim das perguntas. Muito obrigada, doutor Lauro. E se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, é só enviar para o e-mail tvalis.es arroba gmail.com. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho